A pandemia do coronavírus mostrou claramente a desarmonia que estamos vivendo entre humanidade e natureza. As crises sanitárias, ambiental, econômica, que causam tanta dor, sofrimento e desesperança são produtos e sintomas desse desequilíbrio. Mas também estamos vendo uma imensa força de resiliência e solidariedade se formar por toda parte. Foi nesse contexto que surgiu a campanha Bosques da Memória. A CIDADE NO BRASIL A campanha Bosques da Memória é resultado de uma reunião de três coletivos de muita militância pela Mata Atlântica, que é o Pacto de Restauração da Mata Atlântica, a Rede de ONGs da Mata Atlântica e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Homenageamos todas as pessoas e as famílias que foram retinadas com a perda de vidas. E prestar também um agradecimento aos profissionais da saúde. E transformar essa dor em esperança, em um gesto de solidariedade, de união, de resiliência. Ele simboliza o início da década da restauração. Uma década que nós temos muita esperança também nela, onde nós possamos resgatar verdadeiros ecossistemas e biomas importantes para o Brasil e para o mundo.